Estas são as primeiras imagens da devastação em Tonga depois da erupção de um vulcão que desencadeou um tsunami. O arquipélago ficou praticamente isolado do restante do mundo devido à erupção de um vulcão submarino que cortou o cabo de conexão da ilha. O território agora depende do sinal irregular dos telefones via satélite. A monumental coluna de fumaça do vulcão atingiu uma altura de 30 quilômetros e espalhou cinzas e chuva ácida por uma área muito ampla do Pacífico. As imagens de satélite mostram que o vulcão submarino, localizado ao norte do arquipélago, voltou a ficar submerso e apenas duas pequenas ilhotas de lava surgiram. O número de vítimas da tragédia e a situação na área ainda são desconhecidos. As autoridades da Nova Zelândia confirmaram duas mortes na ilha, citando a polícia local. Apoio da Nova Zelândia confirmaram duas mortes na ilha, citando a polícia local. Obrigado.